Eu estou me sentindo muito bem, eu acho que essa ansiedade todo jogador de futebol tem. A gente diz que aquele jogador que não tem esse pouco de ansiedade no início de uma competição, ele tem que parar de jogar futebol, né? Mas é uma ansiedade controlada, isso aí é tranquilo, a gente sabe lidar muito bem com isso. E a gente se preparou muito bem aí nesse período de aproximadamente 15 dias, um pouquinho mais. Então a gente está muito bem preparado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque o Bragantino vem com ritmo de jogo, acabaram a competição agora. Então a gente está ciente disso e a gente vai enfrentar muitas dificuldades lá, mas com certeza a gente vai dar conta do recado. Tizen, boa tarde. Em relação a esse esquema que o técnico Fonseca está fazendo, com dois jogadores saindo um pouco mais, mas também ajudando a marcação, que é o Matheus e também o Pitu, que você mais ali na contenção, sendo aquele, o primeiro volante é a frente da zaga, né? Como é que você está trabalhando com isso? Até porque quando contra-ataques você vai ser aí o cara que vai ter que parar. Como é que está sendo a sua conversa com o Rodrigo nessa formação que você já faz há muito tempo? É, a orientação maior que eu tenho é para que eu me posicione à frente da zaga, né? Para que eu me posicione ali e priorize mais a marcação, né? Porque ao lado tem jogadores com mais característica ofensiva. Mas eles recompõem muito bem, eu acho que não só eles, como o Ed, o Vitinho, que estão jogando um pouco mais à frente, recompõem muito bem quando a gente está sem a posse de bola e hoje no futebol o importante é isso aí, né? A recomposição rápida. Tendo isso aí, com certeza facilita o trabalho do sistema defensivo. Para você, em especial, não muda muito dos últimos três treinadores que passaram por aqui, o Veiga, o Márcio Fernandes e o Márcio Júnior, que tinham formas mais ou menos parecidas de estratégia de jogo e de jogar. Mas em todas as oportunidades você era o plantado, né? O que ficava, o destruidor, a contenção. Para o grupo, essa nova forma de jogar, comparando as duas metodologias, não as pessoas, mas as metodologias de trabalho, o que te parece esse Botafogo mais ofensivo para vocês dentro de campo? É melhor ou é mais arriscado? Acho que a competição vai dizer isso aí para a gente, né? Mas eu gosto de jogar nesse sistema de losango no meio de campo, com quatro ali no meio. Acho que a gente consegue preencher bem esse espaço. E as características dos jogadores que estão hoje é um pouco diferente daquelas no passado, né? Eu acho que a nossa equipe em geral tem bastante qualidade na posse de bola e no passe. Eu acho que isso é uma característica principal da nossa equipe. Então a gente tem que trabalhar sempre bem durante a semana para que no jogo a gente consiga colocar essa característica em prática, né? E poder desempenhar um bom trabalho. Botizinho, da última vez que você veio aqui a gente estava conversando e tinha ainda uma indefinição a respeito do Bragantino, se eles subiram, iam subir ou não, acabaram subindo. E agora toda essa reformulação do time, a gente ontem ficou sabendo aí da despedida do Rafael Grampola, que você conhece muito bem porque na sua estreia contra o Botafogo ele estava no ataque do Gama lá no Distrito Federal da Série D. O que na sua visão como conhecedor do futebol, como atleta, sabendo das características desse jogador, pode ser comemorado pelo Botafogo a ausência dele e em relação a esse time do Bragantino, que também teve um tempo curto de preparação para a estreia na Série C. A gente se preparou para tudo, né? A gente sabe que tem essa questão de reformulação lá no Bragantino também, mas o Bragantino também é uma equipe de respeito e com certeza vão ter jogadores lá que vão nos apresentar bastante dificuldade. É uma equipe que está com bastante confiança, porque subiram da 2 para 1. Então, acho que isso também pode nos atrapalhar um pouco, independente se foi mudado o elenco ou não. A gente está preparado para tudo, para que a gente possa ir para lá e fazer um grande jogo. Dá para estrear com vitória? Com certeza, o nosso pensamento é esse, né? De entrar em campo e poder fazer os três pontos, que é o que interessa para o Botafogo. Mas a gente sempre diz que quando não dá para ganhar, também não se perde. Então, trazendo um ponto de ir lá pelo início da competição, pela situação que a nossa equipe se encontra, ainda sem um ritmo de jogo ideal, né? Acho que um ponto também é muito importante. Ainda em relação a essa questão de pontuação, o Moacir do Campeonato Paulista, ele na sua apresentação, veio com a filosofia de grupos de três partidas, blocos, né? Três partidas, ele fazia uma análise. Agora, para esta Série C, foi feita já uma matemática, olhando a tabela do Botafogo, ou o técnico Rodrigo Fonseca pensa partida por partida e não por meta? Eu penso que a gente deve pensar partida por partida, jogo a jogo, né? O nosso principal jogo, o principal jogo da nossa vida é esse contra o Bragantino. Depois a gente vê quem é o próximo. Não dá para se pensar no próximo, sendo que a gente nem jogou contra o Bragantino ainda. Então, eu penso que o nosso foco tem que ser esse, o nosso pensamento tem que ser esse, para que a gente não se confunda, né? E possa desempenhar um bom trabalho.